Outro suspeito de homicídio, tá vendo? Foi preso no Vale do Aço durante uma ação policial na área central de Coronel Fabriciano. Além de suspeita de assassinar Isadora Lopes do Nascimento, de 22 anos, em uma praça no bairro Novo Horizonte, em Timóteo, outras três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas também foram presas nesse caso aí, né Gisele? Pois é, Nico, neste caso, esta ocorrência começou em Coronel Fabriciano, porque a polícia tinha informações de que um jovem de 20 anos e um homem de 24, vindos de Belo Horizonte, estariam na cidade de Coronel Fabriciano para fazer entregas de entorpecentes. E a polícia montou um cerco, então, na tentativa de capturá-los. E quando viu o veículo em que eles estavam, deu ordem de parada, eles desobedeceram, então, começaram uma perseguição policial por Coronel Fabriciano. E eles só conseguiram parar o carro dos suspeitos quando a polícia conseguiu efetuar o disparo que atingiu um dos pneus e também eles acabaram batendo no meio fio de uma ponte quando passaram próximo de uma ponte. Agora, quem vai trazer mais detalhes desta ocorrência para a gente é o capitão Vitor Prado, do que esteve na frente desta ocorrência e vamos ouvi-lo. Com a apreensão de suspeitos de envolvimento de homicídios, a praça do barco no Belo Horizonte, causa um cerco para a mão do fundo, mas a polícia me carnaval de novo dando resposta, apreendeu quatro pessoas maiores idades, sendo que um destes, sendo que o espaço do espírito de homicídio, com as armas de fogo, sendo uma pistola enorme com revolta, além de munições, celulares, uma vasta quantidade de drogas, para assalentar que esse cidadão preso, um suspeito de homicídio, melhor em mundo da cidade de Belo Horizonte, já foi preso com quatro armas recentemente aqui na nossa unidade e agora, novamente, foi preso, envolvido nessa situação, e suspeito de homicídio. A polícia militar passou as ocorrências com o delegado, esperamos que agora esses envolvidos possam ficar presos e distantes sobre o centro de sociedade. Ouvimos o capitão Vitor Prado, este homicídio que ele mencionou é da morte da Isadora Lopes do Nascimento, de 22 anos. A Isadora, ela foi executada em praça pública no dia 6 deste mês, enquanto trabalhava. E agora a polícia prendeu pelo menos dois suspeitos de envolvimento neste crime. Eu volto com você, Nico. É, obrigado. A polícia segue trabalhando, né, Gisele? Segue trabalhando.